Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Caramba, eu gosto muito de mexer no computador, nossa esse computador novo é muito bom Mas nossa, eu tô há muito tempo mexendo nesse computador, eu acho que vou sair um pouco e dar uma descansada na minha O que que é isso? Caramba, galerinha tem alguma coisa lá fora, mas antes eu tá vendo essa coisa, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos E caramba, o que que é isso aqui? Nossa, eu preciso falar com o Pixelossaurus pra ver o que que é isso Será que o Pixelossaurus arranjou algum amigo ou não sei, amiga né, porque o Pixelossaurus nunca namorou, mas sei lá né Ô Pixelossaurus, o que que é aquilo? É uma lula gigante, eu sei que é uma lula gigante, mas ela é a sua amiga? Ah, não, não é não, sei Ah, galerinha, eu acho que o Pixelossaurus tá namorando Tá namorando, tá namorando O Pixelossaurus tá... tá... o que? Caramba, galerinha, ele falou que não tá namorando, ele falou que aquilo lá é uma lula do mal Eu duvido, eu duvido que ela é do mal, eu duvido, nada a ver, ela não é do mal não Ah, o Pixelossaurus tá com vergonha de falar que ela é a nova namorada dele E tá falando que ela é um monstro do mal Eu duvido, eu vou ver aqui agora Eu vou pegar esse barquinho e ir lá pra ver se essa lula é uma lula do mal mesmo Vamos ver, ele não faz nada, ó Viu? Pixelossaurus... ai, ela quebrou meu barco Ai, que isso? Não, ela quebrou meu barco e tá me matando Socorro, Pixelossaurus Ai Realmente, Pixelossaurus, ela é uma lula do mal Caramba, galerinha, eu vou ter que fazer alguma coisa pra deter essa lula do mal Porque senão ela vai acabar engolindo a minha ilha inteira E eu não quero que isso aconteça porque essa ilha é uma ilha novinha em folha E eu acabei de inaugurar essa casa, caramba Eu não posso estragar isso Pera, onde que eu vou? Ai, é o meu esconderijo secreto E eu preciso pegar itens pra me proteger E... caramba, caramba, caramba Pera, aqui e... e aqui Beleza, galerinha, e vamos lá pro nosso esconderijo secreto 1, 2, 3 e... esconderijo secreto Pronto, chegamos aqui no esconderijo secreto Caramba, tem várias lulas aqui, tá estranho Nossa, tem um monte de filhote de lula aqui E tem a mega lula ali Caramba, eu tô com medo, vamos rápido Pera, eu vou pegar essa armadura aqui Deixa eu pegar essa armadura de vaca mesmo E vamos colocar ela aqui Beleza, a gente já tá protegido aqui com uma armadura E agora eu vou pegar... deixa eu ver, deixa eu ver São vários itens... arpão Vou pegar um arpão Isso mesmo E também eu acho que aqui tem uma arma Isso, agora a gente tá bem equipado Deixa eu pegar todas essas munições E agora a gente tem uma arma e um arpão Então, vamos voltar aqui pra nossa ilha Cliquei, pronto, fui Pronto, agora a gente tá na nossa ilha E vamos ver se a gente consegue acertar a lula daqui da varanda Vamos tentar acertar ela daqui Porque eu não tô afim de ir lá não Vamos mirar aqui Ai, pera, acertei um tiro Ai caramba, vai ser muito difícil Eu disse, isso não dá Não tem como acertar daqui da varanda Vamos ter que ir de bote até essa lula Então, vamos lá Ai caramba, é Eu vou pegar um bote aqui Aqui tem vários bots aqui que eu fiz Vou pegar um e vamos lá De encontro com essa lula do mal Ai caramba, Pixel Osoros, me deseja sorte Eu vou pegar minha arma e vou atirar nela Ah, pera Ai caramba Ai, ai, ai Vai, 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 vai Não, não Ai, ai, ai Ela quebrou, ela quebrou meu bote Pera, o arpão, o arpão Ai, não Caramba, ela vai me matar Não, isso não pode Não é possível Não é possível Ai caramba Eu só posso matar ela com a arma Porque eu não consigo acertar o arpão nela Ah, caramba Tá muito difícil isso daqui Caraca Eu tenho que arranjar um jeito de derrotar essa lula, galerinha Vamos carregar de novo E vamos tentar acertar Ah, essa lula é muito forte Caramba E agora, e agora, e agora Eu vou ter que mergulhar Caramba, olha o meu esconderijo secreto lá no fundo do mar Ai caramba, eu tô com medo Eu tô com medo Porque eu não quero que essa lula destrua a minha ilha Pelo menos jogando ela longe Tá bom já Mas eu quero derrotar ela mesmo Então, vamos começar a bater já Porque eu tenho que acertar ela Eu tenho que pegar ela aqui E vamos acertar aqui por baixo Eu acho que o ponto fraco dela é aqui Vamos, peguei o ponto fraco dela é aqui Ai, 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 ai Pera, ai, sai, 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 sai Ai, lula do mal Você já era Ai, caramba Nossa, ela é muito forte Ela tá quase chegando na ilha do vizinho aqui do lado Caraca Que lula chata Pronto Conseguimos Derrotamos a lula E agora a gente conseguiu Salvar a nossa ilha Que legal, galerinha É, vocês ajudaram muito Porque Ai, caramba Agora eu consegui derrotar a lula E ela não vai derrotar Derrotar Ela não vai conseguir engolir a nossa ilha Ela quase chegou na ilha do vizinho Só que ainda Ela Conseguiu ser derrotada Então Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E foi isso Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau